Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pra Jogo e galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o novo filme de Monster Hunter que deve estar estreando aí em 2020. Ontem parece que estava rolando aí um festival de filmes lá no Japão e eles exibiram pela primeira vez um trailer do novo filme de Monster Hunter e é claro, sempre tem alguém ali com uma câmera escondida, né, dá um jeitinho. O pessoal filmou, vazou pra internet, então a gente vai assistir aqui o trailer que não é oficial, tá? A gente tem só imagem mesmo de celular, qualidade é inferior, tem algumas coisas que não dá pra ver direito por conta disso mas já dá pra ter uma ideia geral do que esperar aí do filme e também do trailer oficial que deve sair em breve, beleza? Eu vou exibir ele de forma íntegra aí pra vocês inicialmente, depois a gente assiste junto, vai pausando fazendo alguns comentários em cima, beleza? Então vamos lá! Agora que vocês assistiram, vamos assistir juntos, né, e vamos fazendo algumas pausas e comentando aí sobre o filme 2020, Discover a New World Aí a gente já tem a primeira cena aqui, meio que é um cenário desértico, mostra uma tempestade de fundo parece até inspirada no Monster Hunter Road, no jogo em si, essa tempestade Pelo que eu pesquisei, o Paul W.S. Anderson, que é o mesmo cara aí que dirigiu os filmes do Resident Evil que são bem polêmicos, né, dividiu bastante a fanbase, muita gente não gostou, teve gente que gostou, teve gente que tanto faz Porém, esse mesmo cara que vai estar dirigindo aí o filme do Monster Hunter, e ele disse que conhece a franquia desde 2008, ok? Os cenários aí que chamaram muita atenção dele foram os cenários desérticos, então ele decidiu dar um foco nos cenários desérticos nesse filme Por isso que a gente vê as fotos que já vazaram dos atores, né, no deserto, e agora também o trailer inicia aí no deserto que, pelo que eu sei, foi gravado na África do Sul, beleza? Então vamos dar continuidade E aqui a gente tem quem? Aparece aí pela primeira vez O Diablos na área desértica Já era de se esperar, o próprio diretor em uma entrevista no passado tinha dado pistas de que o Diablos poderia aparecer e é claro, uma área de areia dessas não teria como o monstro não estar, né? Essa cena foi uma das que eu gostei desse trailer, né? O Diablos parece bem fiel bem fidedigno ao jogo a forma como ele surge também está bem igual não sei se o grunhido dele, né, vai ser o mesmo do jogo mas a primeira impressão, pelo menos, do monstro está boa O que a gente vê é a Mila Jovovich utilizando uma armadura que eu acho bem simples não sei se é uma armadura só de início de filme não sei se ela vai utilizar algo mais completo depois, né, com o decorrer do filme mas se for somente isso, eu acho que é uma armadura bastante genérica na minha opinião, tá? aqui a gente vê o Tony Ja, que aqui no Brasil a gente apelidou de Yuji ele está usando um arco, né, ali está ele se esforçando e tal para dar um tiro de flecha mas é uma tomada bem rápida, não dá para ver muita coisa aí aparece um cara meio genérico, não dá para saber se ele é o capitão não deu para ver muita coisa, a imagem realmente não está legal e esse cara, ele dá um ataque no chão parece ser uma Great Sword ou um martelo, não sei e aí sai fogo para todo lado, uma coisa que não acontece nos jogos mas vocês vão dar uma olhada aí agora, ó mas antes eles mostram a assistente, né, uma tomada rápida da assistente lá do Monster Hunter Road e tal e aí vem a cena que eu falei, ó ele dá uma porrada no chão e sai fogo para todo lado não sei se é a forma que eles escolheram de mostrar aí as armas elementais do jogo, né aparentemente é uma arma de fogo quando ele bate sai fogo para todo lado não é bem assim que acontece nos jogos mas aparentemente é a forma que eles encontraram aí de colocar efeito especial, de dar uma animada no filme, né deixar o filme mais empolgante pelo menos é o que me parece não sei se o resultado final a pessoa vai curtir e logo depois ele dá esse ataque de fogo aí o fogo vai até um dragão me parece ser o Ratalos não dá para ver muito bem mas aparentemente o Ratalos também está bem adaptado ali naquele fogaréu todo os monstros eu acho que são o ponto mais forte desse trailer, né os monstros parecem estar muito bem adaptados já os caçadores eu tenho minhas dúvidas, né eu não gostei da armadura da Mila Jogovic, achei bastante simples a armadura do Yudi está bastante fiel com o que a gente vê lá no início do jogo de Monster Hunter World e tudo mais mas a gente quer ver armaduras mais interessantes, né que não sejam só essas armaduras de couro básico, né a gente quer ver armaduras utilizando as partes dos monstros quer ver a fidelidade delas também como é que ficou na adaptação do filme, né eu vou deixar algumas imagens aqui de fundo que já vazaram também antes desse trailer para vocês darem uma olhadinha, né nessa imagem a gente tem uma foto que o Diego Boneta colocou no seu Instagram um tempo atrás, né achando que o pessoal ia ficar empolgado e na verdade acredito que é uma foto do início do filme não faz muito sentido, né um cara ali usando metralhadora num filme de Monster Hunter mas eu vou falar para vocês da sinopse eu acho que vocês vão entender por que que esse cara está utilizando essa metralhadora, ok a sinopse é a seguinte por trás do nosso mundo há outro, um mundo de monstros perigosos e poderosos que dominam a sua área com uma ferocidade mortal quando a tenente Artemis, que é interpretada pela Mila Jovovich e seus leais soldados são transportados de nosso mundo para o novo mundo a tenente inabalável recebe um choque de realidade em sua vida em sua desesperada batalha pela sobrevivência contra inimigos enormes com poderes incríveis e ataques revoltosos e incontroláveis a tenente Artemis se unirá a um homem misterioso que encontrou uma maneira de revidar então basicamente o que essa sinopse diz é que a tenente Artemis comandava uma tropa no nosso mundo real que é o mundo que a gente vive e ela por algum motivo é teletransportada para um novo mundo ou para uma nova região não sei como é que eles vão fazer isso e lá ela tem um choque de realidade porque é tudo diferente, né ela vai lutar contra monstros e aí ela conhece o Yudi, acredito eu que é a próxima imagem que vocês veem aí, né que ele é chamado de caçador nesse filme e acredito que o Yudi vai explicar mais para ela sobre aquele mundo, sobre as armas sobre como eles caçam e acredito que ela vai tentar se adaptar junto com a sua tropa àquele modo de caçar daquele mundo, né então vamos usar as armaduras vamos aprender a utilizar as armas daquele mundo talvez eles passem por alguma espécie de treinamento estou dando alguns palpites aqui, beleza? realmente o Yudi está bastante fiel com aquele NPC esse que a gente vê no início de Monster Hunter Road se a intenção deles foi fazer meio que uma adaptação ficou realmente bem feito mas, como eu falei, a gente quer ver as armaduras mais encorpadas, né que não sejam essas armaduras de couro, essas mais básicas aqui a gente tem uma adaptação da armadura da Mila Jogovic, né para a armadura do Odogaron, tá? o Paul Henderson comentou que todas as armaduras e armas que a gente vê nesse filme vão ser adaptadas do jogo, né um exemplo aqui que a gente tem esse peitoral aí da Mila Jogovic utilizando, né no filme ele é uma adaptação do peitoral do Odogaron não sei vocês, eu achei uma adaptação bem simplista, né tem quase nada de relevo a cor ficou com uma adaptação também diferente, né acho que poderia ser uma armadura mais fiel mais encorpada, com maior relevo com a cor mais fiel também porém, é o que a gente tem até o momento vamos ter que esperar um pouco mais para ver o resultado final no filme, beleza? só espero que não aconteça o que acontecia com a Marvel só que ao contrário, né a Marvel, ela fazia filmes muito bons e jogos muito ruins dos seus heróis, dos seus filmes porém, a Marvel acordou e ela acordou e agora ela escolhe a dedo quem está fazendo seus jogos, né tanto que a gente teve um excelente jogo do Spider-Man a expectativa é muito boa agora também para o jogo do Avengers que está sendo feito pela Crystal Dynamics mesmo produtores de Tomb Raider então, se a Capcom não olhar de perto ela pode cometer esse mesmo erro que a Marvel cometeu por muito tempo só que ao contrário ela tem um jogo legal e pode lançar um filme aí que fique marcado para a história como algo não muito legal, né espero de verdade que eles estejam acompanhando de perto espero que a adaptação final seja legal mas o que eu vi até o momento não é tão empolgante, né é aquele negócio, é bem dividido os monstros estão muito bacanas mas ainda, como vai funcionar esse enredo essa união de uma tropa de elite que era do mundo real que foi para o novo mundo essa adaptação vai ficar bacana ou não a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber quando sair um trailer mais completo também para a gente ver outras cenas de batalha e tudo mais para a gente tirar maiores conclusões beleza? queria saber a opinião de vocês deixa aí nos comentários vamos falar sobre isso se você gostou desse vídeo não esquece que é a voadora de dois pés que ajuda demais aqui no YouTube se você quer continuar acompanhando conteúdo de Monster Hunter não esqueça de se inscrever no canal assine o sininho das notificações para receber notificação de novos vídeos eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui! e se inscrever no canal